Bem-vindo à oitava ExpoFestas, uma feira com três dias de puro sucesso, belíssimos estandes, desfiles de noivas, concursos Casa Comigo, a mais bela debutante e a musa campista Plus Size. Gente, alta qualidade, grande centro, Rio, São Paulo, Espírito Santo, enfim, aqui em Campos. E um programa especialíssimo. Vamos conferir tudo o que aconteceu. Confira! Olha, começar a cobertura da oitava ExpoFestas, como sempre digo, com anfitriã, não deixa de ser, a organizadora, a nossa querida Aimee Ribeiro, diga-se, oba, produções. Amiga, que luxo está essa exposição. Lindo demais, estou muito emocionada. Desde ontem nós estamos maravilhados aqui, os expositores fizeram cada coisa linda, então só tem a agradecer, né? Lógico, porque a credibilidade, isso, você, a credibilidade está no seu trabalho, né? Essa é a oitava, a oitava e a quarta, é a quarta participação de Dodó, é isso. Isso aí, olha, olha, não confunde não, Ronaldinho. Mas olha, é a oitava ExpoFest, então olha com tudo isso, o crescimento. Porque hoje, o evento, a exposição em Campos, aqui no Parque de Exposições da Pecuária, é nível Rio-São Paulo, meu bem. E olha lá, né, filha? Acho que nós estamos até melhor, viu, olha. Eu também acho. Eu acho, a gente anda, né, quando a gente vai fazer um evento, a gente faz pesquisa, a gente vai a São Paulo, a gente vai nos grandes centros, no Rio. E posso te falar, nós estamos, ó, muito na frente deles, muito. Mas olha, isso aí é, já disse, é organização, né? É você botar critérios, é toda, sabe, tem todo um conjunto. E você passa, né, eu acho que vem da organização, acho não, tem certeza, mas o esmero dos estandes, das produções, até mesmo, enfim, da feira total. É, Ronaldinho, assim, é cada um, eles planejam esse estande quase com um ano de antecedência. A gente está terminando essa ExpoFest e a gente já começa a pensar na próxima. Então, eles viajam, eles procuram, eles usam aqui as novidades. Então, é uma feira de tendências, de novidades, de você ver o que vai estar rolando aí no ano todo. Então, eu só posso ficar feliz e agradecer muito. E ao público que tem comparecido, hein? Nossa, que movimento é esse? Muito obrigada a todos que vieram, né, visitar a ExpoFest. Imensamente grato a todos vocês. Que delícia! E olha só, ontem, primeiro dia de feira, foi o Casa Comigo, que foi uma loucura, né, amigo? Loucura! O casal ganhador está rodando por aí. Foi super emocionante aquele joguinho de pergunta e resposta de conhecimento entre os casais. Eles arrasaram e vão ganhar uma festa completa, não é isso, Ronald? Legal! Completíssima! Então, ó, casa comigo! E hoje, qual que é o blog? Festejar. Hoje, Ronald, tem outra novidade. Primeira mão. Primeira mão. Eu aceito. Hoje, nós estamos lançando o blog Festejar. Mas, devido a esse sucesso todo da feira e a pedido dos expositores, nós estamos lançando a Revista Festejar. Opa! Que delícia! Pois é, né? Trabalho completo. Nós vamos ter uma mídia impressa e uma mídia digital. Blog Festejar e Revista Festejar. Ó, tá folheando a revista aí, ó. Já tá folheando, pode folheando. Já estão convirindo a revista. Meu amor, que delícia! Vou falar com você amanhã, no terceiro dia de feira, a última entrevista, a primeira e última, porque aí já é a segunda edição, a Mais Bela Deputante. Mais Bela Deputante, você, o coreógrafo da debutante, né? Ganhadora. E aí, a gente vai aguardar quem vai ser a linda, a Mais Bela Deputante. Exatamente. Então, ó, lá no finalzinho do programa, a gente volta a falar, tá bem, amiga? Tá certo, gente. Ô, sucesso! Agora aqui, gente, ó, Vini Panecer registrando. Não clica, Vini, Vini, Vini. Aí! Gente, agora a próxima parada será no Cicobi Fluminense. É, presente também e grande patrocinador do evento. Grande patrocinador, agradecer toda a equipe Cicobi. Quem não tem, abre sua conta lá, hein? Então, faz favor, gostou? É, desse jeito, meu bem! Cicobi Fluminense, presente na oitava Expo Festas, com o estande e também um grande patrocinador. E ao meu lado, o presidente Neilton, professor Neilton Ribeiro da Silva, né? Que, primeiramente, antes de falar, eu quero parabenizá-lo, né? Retornando à presidência desta grande instituição, né? Afinal de contas, né? Quando se fala em cooperativa de crédito. Não é isso, amigo? É isso aí, é um prazer, né, Ronaldo? A gente poder estar fazendo essa parceria aqui, né? Com a Expo Festas, já participamos também da FEP. Então, são oportunidades que a gente está tendo de mostrar o nosso produto, a nossa empresa, que é um grande desenvolvedor regional. Tenho estado com os prefeitos da nossa região toda. Ontem mesmo, recebi um secretário de Cardoso Moreira, né? Veio aqui para conversar com a gente sobre a possibilidade de a gente estar lá dentro da cidade. Então, eu acho assim, né? O Cicobi está crescendo. Foi uma das instituições que mais cresceu em 2016, mesmo na crise. Nós não temos nada a lamentar. São oportunidades que estão aparecendo e que a gente vai aproveitando, fazendo grandes negócios. Isso é ótimo. Dezenove anos, né, comandando toda a região norte-fluminense. Quer dizer, teve um período, né, ficou na consultoria. E agora, há pouco tempo, né, vocês vão conferir imagens aí do Coquetel, né? Foi no dia 20, último dia 20, com presença de autoridades da vice-prefeita, né, Conceição Santana. Enfim, né, empresários, afinal de contas, são grandes parceiros, né, desta cooperativa de crédito. É isso aí, Ronaldo. Eu acho que, né, Campos é uma cidade, né, privilegiada. Porque nós temos aí, aproximadamente, 600 mil habitantes, né, e agora nós estamos, assim, ganhando cada vez mais espaço, né. Hoje já são mais de 1.300 PJs e 8 mil associados. Então, é sinal que esse povo está acreditando é que o negócio é bom. Porque se não fosse bom, né, essas pessoas não estariam acreditando e colocando o seu dinheiro, fazendo as suas aplicações e fazendo os seus negócios com a gente. Isso é muito bom. Mas aqui, vamos nos méritos também, né, uma boa administração, né, amigo? É, tudo isso é resultado, realmente, de um trabalho muito sério, com nossos diretores, conselheiros, que juntos a gente faz essa empresa crescer cada vez mais. Muito bom, muito bom. Então, e o SICOB Fluminense, né, abrangendo toda a região, não só, né, a área jurídica, né, como pessoa física. Sim, e hoje nós somos o SICOB de todo o estado do Rio de Janeiro. Nós hoje podemos trabalhar em 92 municípios do Rio de Janeiro. Inclusive, nós temos atendimento na Avenida Rio Branco, na capital. Opa! É, em Friburgo, vamos abrir, temos em Bom Jardim, e em Goitacasa, mais recente. Goitacasa? Isso, Goitacasa, mais recente, uma loja bonita, para atender aquele povo da Baixada que tanto merece. É isso aí. Querido, parabéns, fico feliz. Quero agradecer a parceria com o Passo a Passo, né, é o mais novo patrocinador, não é isso? E vamos juntos, né, sempre a gente fazendo parceria com aquilo que é sério e que é bom. E lembrando que o SICOB Fluminense fica na rua... Na rua Doutor Siqueira, em frente ao Instituto Federal Fluminense Antiga Escola Técnica. Esse é do Rio, esse é da gente. Gostei, gostei, gostei. Muito obrigado, professor, viu? Tá bom, muito obrigado a você, tá bom ou não? E vamos dar continuidade. E agora a próxima parada é... Vamos ver o desfile de noivas? Vamos lá. Dodó Cunha. Dodó Cunha tá lá, né? Tá, então. Vamos lá, vamos conferir os bastidores, que vai começar o primeiro desfile da noite, na oitava Expo Festas. Cunha tá lá. Na oitava Expo Festas, estandes maravilhosos. Desfiles, né? Infantil, 15 anos e noivas. E aqui nós estamos, na porta do camarim. É! E adivinha quem está lá preparando as noivas? O Mago da Tesoura. Dodó Cunha. Que é o primeiro desfile da noite, do segundo dia de feira. E eu vou entrar. Olha só. Belíssimas elas estão nas produções, né? Porque daqui a pouco, na passarela, vem o Mago da Tesoura, Dodó Cunha. Meu lindo. Olha o passo a passo aqui, que delícia. Então, Ronaldo. Tem que ser, né? Acompanha. Passa a passo e Dodó. Dodó é que passa a passo. Pois é. Agora, olha só, gente. A gente tá aqui com essas meninas lindas da agência Rosana Guzmão. Vão apresentar um belíssimo desfile pra vocês, já, já. E a gente tá aqui nesse frisson, né, Ronaldo? Isso, que olha, todos já conhecem o trabalho de Dodó, né? Não só Campos, como toda a região, quiçá Rio-São Paulo, porque ele é andarilho. Essa agulha dele é afiada. Mas, Dodó, na noite de hoje elas riram, mas é desse jeito. Dodó, é tendências, né? Você que é super moderno, né? Você tem esse toque classudo, mas ousado. É a sua marca registrada. Me diz, dica para o telespectador do passo a passo. Tendências atualmente. Olha, tá muita tendência agora em transparência, né? O nude tá sobressaindo bastante, sempre em todas as costuras também. Junto ao branco, os offes, enfim. É muita informação bem variada na moda, porque tem muito fashion também entrando, sabe, assim, nessa linha, né, da transparência e tal e tudo mais. Mas o romantismo, o classique é imperam. Então, vocês também vão continuar vendo o romântico, o clássico, porque é isso aí. É realizar, é casar, é, enfim, ver esse romance, né, sonhar. E é tudo muito encantador, né, Ronaldo? Agora, ó, diga-se de passagem, que produção. Deixa eu chamar ele. Ele tá ali ajeitando, ele pensa que ele vai fugir, mas não vem, não. Vem, Lulu. Vem, Lulu. Ai, meu pai, Lulu, olha, Lulu, né, fotografando, até da produção, meu lindo, eu até registrei na coluna uma foto de uma produção tão maneira. É, justamente, amigo, essa produção foi justamente por conta da revista de Rosana, né? Ai. Que tá hoje, que vai sair aqui pra distribuir pra todo mundo. E foi por isso que a gente tá nessa produção toda, sempre inteiro, e com essas meninas maravilhosas. Olha, eu não vou chamar o vídeo agora, não. Eu vou chamar o vídeo, depois do desfile, falando com Rosana e Márcio, né, que foi uma assinatura deles, né, isso aí. E foi um vídeo maravilhoso, feito, sabe, com total carinho, produção, sabe, nível internacional. Mas aqui, voltando ao assunto, desfile de hoje, quantos modelos na passarela? Olha, hoje a gente tá apresentando 12 modelos e mais 6, assim, da coleção debutantes também. Bem variado também no estilo, tem temático e tudo mais. E é isso aí, Ronaldo, a gente tá aqui nessa correria. É, mais uma vez, né, esse evento maravilhoso, que a gente tá aqui o quarto ano. Quarto ano? Quarto ano. E não tem como realmente não tá com eles aqui novamente. É lógico, né, amigo? Perfeito, amigo. Então vamos chamar, vocês que estão de casa, estão assim, deixa eu ver logo, Ronaldinho, deixa. Estão com vocês na passarela. Dodó. Cunha. Opa, vamos lá. 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 Esse aqui é meu parceiro e parceiro de muitos. Afinal de contas, né? Opa, vamos lá. A verdade é mais um ano com muito sucesso, né? O que a gente passa para os clientes, né? O campus hoje é uma cidade que está muito estruturada para eventos. Qualquer estilo de evento que o cliente, o público quer, campus eles encontram. O mais interessante hoje é um ano com o campus, né? O campus hoje é um ano com o campus, né? O campus hoje em dia, né? O campus hoje em dia tem grandes profissionais, tanto na área de decoração, buffet, semioranismo, qualquer estilo de evento, campus hoje tem. Então a gente fica muito satisfeito, né? O Bruno e o Inê preparando uma feira dessa maravilhosa, linda, né? Para que nós podemos estar mostrando o nosso trabalho. Essa noite nós estamos aqui para a região deles com um coquetel, né? De finalização dos convidados deles, os parceiros deles também. E o buffet Gomes Barreto hoje está aqui oferecendo esse delicioso coquetel hoje para essa feira. Daqui a pouco do intervalo eu vou provar, né? Com certeza. Você é o nosso parceiro de sempre. Grande abraço e sucesso, viu? Com certeza. A gente estamos juntos. Millerado, o nosso sucesso vem de você. Valeu. 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 Parta não noivas e festas, estou no estande aqui na oitava Expo Festas e ao lado dos sócios proprietários, a Rosângela e o Ito Tavares, que também vai apresentar daqui a pouco, ou seja, vai encerrar o desfile e que desfile. Mais novidades aí, em primeira mão, Rosângela. Temos o nosso paternó na Avenida Francisco Lamego, Baruz, antes era só o salão, agora também contamos com uma nova loja, já no andar térreo, justamente para atender a população, vestidos de noivas, 15 anos, debutante, formatura, festas, damas, ternos, roupa, traje masculino. Então, calma aí, vamos aqui para o traje para noivos, que o Ito entende melhor, não é isso, Ito? É, com certeza, nós temos a coleção completa para a festa, tanto do vestido de noiva, como do noivo, traje do noivo, o vestido para a mãe da noiva, que é muito importante, que toda noiva, a mãe vai sempre acompanhando junto, para o pai, para damas, para os páginas e também para as debutantes, que nós temos uma coleção lindíssima de vestido para 15 anos. Oh, meu Deus, então já sabe, ó, como disse, é aquele pacote completo, né? Você veste a noiva ou o noivo e toda a família, não é isso, Rosângela? Salão de festa, né? Lógico! E o salão de festa. Isso sem falar, né? Dispensa até comentários. Agora, continuamos com a nossa loja, a Noiva e Festa, na Barão de Cotegipe, ali próximo ao Campo Shopping. Isso, de festa. Nós continuamos com a mesma loja, já há 20 anos, né, que estamos naquele mesmo local. É, há 20 anos, ali na Barão de Cotegipe, mas nós completamos agora, no ramo de vestido de noiva e roupa para a festa, 31 anos nós completamos agora. Fomos pioneiros em Campos, né? Que legal! Então, desde já, tchim, tchim, parabéns, não é isso? Né? E festejar, porque afinal de contas, você manter, né, um tempo desse no mercado, né, vestindo, é tradição, né? 30 anos, boda de pérola, nós já comemoramos. É, isso aí. Desde já, parabéns e vamos chamar, então, para o desfile do Pártano Noivas e Festas, não é isso? Com certeza, né? São 31 anos vestindo, né, toda a família com os melhores, nos seus melhores momentos, com nossos melhores modelos. É isso aí, muito bem, vamos lá, desfile depois, é, para a gente encerrar esse bloco e depois vem mais, é, ó, oitavos por festas, bombando! Música 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 Música